Olá, meu nome é Thiago e eu sou um dos diretores do ano de 2021 do projeto de extensão chamado Cursinho Popular Médio Acesso. E o que é esse projeto de extensão? Bom, é um cursinho que visa preparar estudantes para prestarem a prova do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a porta de entrada para instituições públicas de ensino superior e de algumas instituições privadas também. Qual é o público-alvo do Médio Acesso? São estudantes que estejam concluindo, estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou já hajam concluído o ensino médio, tendo estudado ou inteiramente em colégios, em instituições públicas de ensino ou, em particular, com bolsa integral. Esse é o público-alvo do Médio Acesso. Esse foi um projeto de extensão idealizado no ano de 2018 por estudantes da Faculdade de Medicina da UFMT e o seu primeiro ano de atuação foi no ano seguinte, 2019, o que quer dizer que já estamos no terceiro ano de atuação do Médio Acesso. Ele tem como professor orientador o professor doutor Flávio Tampelini e, inicialmente, era um projeto único e exclusivamente vinculado à Faculdade de Medicina da UFMT. Tanto é que em 2019, seu primeiro ano de atuação, apenas estudantes da Faculdade de Medicina poderiam ocupar cargos no Médio Acesso, serem professores, gestores, monitores. Mas já em 2020, esse leque do corpo docente foi ampliado e, em 2020, quaisquer estudantes da UFMT, de qualquer curso da UFMT, puderam ocupar cargos no Médio Acesso. E, nesses dois anos já trilhados, estamos no terceiro, nesses dois anos já trilhados, nós tivemos diversas aprovações, inclusive em cursos extremamente concorridos na UFMT Campus Cuiabá, como Direito e Medicina, por exemplo. E o João vai falar um pouco mais para vocês sobre a dinâmica do Médio Acesso, como são as provas, como são as aulas, qual é a dinâmica do cursinho e como nós, do Médio Acesso, pretendemos preparar os nossos estudantes para prestarem a prova do Enem. Olá a todos, meu nome é João Vitor, sou também Diretor do Médio Acesso neste ano de 2021 e vou falar sobre um pouco do nosso funcionamento. Nós oferecemos aulas de segunda a sexta-feira para os nossos alunos. Essas aulas acontecem no período noturno, das 6 horas da noite até as 9 e 15. São quatro aulas de segunda a sexta-feira, cada dia são quatro aulas, então nós temos 20 aulas semanais. Nós temos também, de vez em quando, aulas aos finais de semana. Além disso, neste ano de 2021, nós estamos com simulados quinzenalmente aos finais de semana. Nós também, além desses simulados, fazemos aulas de correção aos finais de semana desses simulados e também temos outras atividades, como correção de redação semanalmente. Nós temos ali os alunos fazendo esses textos e enviando para os nossos corretores, textos dissertativos argumentativos, modelo ENEM, para eles treinarem a escrita. Temos também monitores que são voluntários também, todos os alunos da UFMT que fazem um processo de acompanhamento via WhatsApp das dúvidas e eventuais questões que os alunos possam levantar ali durante o estudo, durante o estudo, e aí eles vão e entram em contato com os monitores para sanar as dúvidas. Então, nós temos aulas, simulados, redação e monitoria. Nós temos todo o suporte para o aluno. Também sempre falo para os nossos colaboradores que nossa missão não é simplesmente oferecer aulas. Nossa missão é oferecer oportunidades por meio da educação, porque muitos alunos que chegam até nós, eles não enxergam assim naquele ambiente universitário. Muitos alunos, eles falam que a melhor coisa que o cursinho faz para eles é mostrar para eles que os sonhos que eles possuem, os objetivos de vida, de se formar, ter uma graduação boa, de se qualificar, esses sonhos, essas metas são possíveis. Quem quiser saber mais, temos duas formas de contato, e-mail, que é o cpmediacesso, arroba gmail.com, e o Instagram, que é o arroba mediacesso, M-E-D-Acesso, que são essas duas nossas formas de comunicação, e vocês podem estar entrando em contato conosco. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado.